Olá, olá, bonsoir, bonsoir e bem-vindos a esta transmissão com o professor Alfredo. Para mim é um grande prazer poder estar falando com você que está me acompanhando agora, me assistindo de várias partes do Brasil, vários países do mundo. Você está em uma cidade que talvez nem tenha professor de francês ou escola de francês, ainda mais nessa época de isolamento social, de distanciamento social. Talvez realmente você não possa ir em uma escola pessoalmente. Já não podia antes, talvez, e já usava a internet, já fazia uso da internet. As minhas lives aqui, eu já participo com lives, com cursos online, mesmo antes da pandemia. O ensino já se democratizou por meio da internet, mesmo antes da pandemia. E durante a pandemia isso fica mais intenso aqui entre nós, porque eu tenho a oportunidade de falar com pessoas que me dão ouvidos, por quê? É porque eu sou o bonzão do francês? Não, não é por causa disso, não. É por causa do interesse de cada um. Se você está me assistindo, é porque você tem o interesse de aprender francês. Não é verdade? De praticar o francês, de melhorar o seu francês. C'est bien? Estou testando meu som. Às vezes funciona, às vezes não. Essa noite, esse sois, nós vamos aprender 20 expressions en francês. 20 expressions, 3 intéressantes en francês. 20 expressions intéressantes en francês. Tem letras erradas aqui? Tem. Ainda bem que o corretor me ajuda, né? Quando é escrito à mão, na época de se escrever à mão, como eu tenho formação lá em letras. Na época do curso de letras, nós escrevíamos à mão todo o conteúdo de francês, a resposta das questões numa prova, num exame, a gente fazia tudo escrito à mão e já era bom. Então, agora ficou ainda melhor quando, utilizando a tecnologia em geral, né? No computador, no celular, que quando a gente escreve uma palavra sem acento, faltando uma letra com a letra mais, já tem um tracinho embaixo sugerindo a palavra para poder corrigir e fazer uma correção automática, né? Bom, bem-vindos a todos e a todas. Eu vejo seus nomezinhos aqui. Compartilhem a live, d'accord? Bom, bem-vindos a todos. Mara, Cucu, Salah, Osana, Renan e os demais que estão chegando agora. Muito boa a participação de vocês até o momento. E eu vou querer a participação de vocês a todo momento, porque aqui, durante a nossa live, no quadro, eu vou dar alguns exemplos e vou deixar uma lacuna, um traço. E vocês vão sugerir a expressão a qual eu me refiro. Para saber se você conhece a expressão, se você não conhece, você poderá anotar. Tenha o teu caderno em mãos, se concentre no francês, viva o francês, experimente o francês, experiencie, respire o francês nesse momento. Vá para um local onde você possa se concentrar no francês, d'accord? E a gente já vai começar, então, dentro de alguns segundos. Deixa eu só testar o som. ...deixar uma lacuna, um traço. E vocês vão sugerir a expressão a qual eu me refiro para saber se você conhece. Bom, de início, eu quero comentar com você o significado dessa palavra aqui, expressão. Por que isso existe nos idiomas, né? Existem as expressões em português, em francês, em inglês? Sim. Na maioria dos idiomas, para não dizer em todos, existem essas expressões. São, na verdade, expressões idiomáticas. Isso significa que a mesma coisa que é dito em duas línguas pode não ser dito palavra a palavra, ao pé da letra. Existem as expressões que dão sentido figurado às palavras ou aos verbos, aquela construção, aquela pequena frase. Então, isso é que é uma expressão ou uma expressão idiomática. Então, não vale a pena você pegar e tentar traduzir palavra por palavra, porque tem vez que uma expressão idiomática vai substituir essa tradução ao pé da letra. Por exemplo, eu posso te perguntar... ... ... ... ... ... Aqui nós temos uma expressão, que é a expressão «savoir». Significa «tudo bem? Tudo bem com você? Está tudo dando certo? Está funcionando? Está tudo em ordem? Tranquilo? Beleza? ... ... ... E você não vai entender o que significa «sá» e separar do que significa «vá» e pensar no sentido literal do savoir. Não. Nós entendemos como expressão o que isso significa. Então, por isso que existem as expressões. Nós prestamos atenção nas expressões, claro que sim, só que também não é de expressão que vai fazer a tua comunicação em francês. Não é de ser um expert em expression que você vai falar francês super bien. Não, não é desse jeito. As expressões existem. Elas são colocadas a todo momento nas conversas pelos falantes de francês ou pelos estrangeiros, por você também, que inclui quando você aprende uma nova expressão, você se familiariza com ela, você se habitua a utilizá-la. Você vai colocando naturalmente nas suas conversas. Mas não é assim só sabendo expressões que você vai progredir o teu francês. Não. Vai dar uma incrementada no francês. É bom que você já tenha uma base de francês para colocar as expressões. Porque também, saber um monte de expressão soltas, talvez não vai te dar sentido numa conversa no total de uma conversa. É isso que eu tô dizendo, então. D'acord? Voilà. Bom, é... Só a última verificada aqui nos comentários. A gente já começa. Vocês vão permanecer até o final, tá? Fiquem comigo até o final pra acompanhar as 20 expressões, anotar as 20 expressões. Compartilhem também. Inata, professeur, qual é o nome da chanson que você joguia no início da transmissão? Isso se chama L'entend do chanteur Amir. Amir, que é o chanteur. E a chanteur se chama L'entend. Você l'aimou? Você ama essa chanção? Eu, eu, eu adoro. O ritmo, a voz, porque eu acho muito bem, já. E j'aime vraiment cette chanson. L'entend. L'entend. Ok? Voilà. Très bien. Oui, très bien. Bom, dentre as 20, a gente vai agora pra expressão número 1. Algumas delas vão se dividir em várias, porque tem várias parecidas, eu agrupei, aí você vai fazer um número. Então, às vezes, você não vai ter exatamente 20, vai ter muito mais que 20 expressões. D'acord? Voilà. CGTD Avantelvin Avantelvin Eu estou te dizendo um horário aqui pra saber se você concorda. Qual é uma expressão aqui que você pode me dizer no lugar desse traço pra dizer que sim, que tudo bem, concordo, ok, inhorri. Vai lá. Dessa maneira que vocês vão participando essa noite, tá? Escrevendo aí nos comentários. Como que você pode dizer aqui nesse espaço quando alguém te dá uma sugestão de um compromisso, de um encontro, de um horário, ou a pessoa faz um plano, ela sugere um plano e você fala assim, ah, está bom, está bom dessa maneira, está bem, dá certo, tá? Funciona dessa maneira, vai dar certo. Como que vocês podem? Agora é a expressão número 1. é uma expressão bem informal, pra quem disse aí nos comentários, olha, aqui tem a expressão número 1, que eu vou colocar na primeira linha, Samash. Isso quer dizer que dá certo. Ok? Se a gente faz uma variação Savamarche, é uma ideia de futuro. Savamarche. Isso vai dar certo. Vai dar certo. No futuro. Então, olha, No futuro, ça va marcher. E se está dando certo. Agora, ça marche. Essa expressão também é usada no sentido de está funcionando. Isso funciona. Pode até ser para aparelhos eletrônicos que estão funcionando. Ça marche. Le portable marche. Il marche bien. Ça marche. Está funcionando. as nossas lives aqui. Eu convido vocês. Vocês vêm participar. E ça marche. Está dando certo dessa maneira. Ok? Ça marche. A gente vai entender aqui a palavra marche, o verbo marcher, como andar. Andar. Tá? Marcher. Andar. Ou caminhar. Marcher. Mas aqui, dentro da expressão, significa que isso anda. Isso anda para frente. Então, isso funciona. Isso dá certo. Você não vai... utilizar dar certo. Se você pensar em dar certo, você vai dizer Doné Sertã? Ali embaixo. Sinceramente. Alguém já te disse que Doné Sertã? Doné Sertã? Não. Você vai excluir esse Doné Sertã. Nunca ninguém disse. Não existe isso. Dá certo. Doné Sertã? Não. Vamos retirar e vamos manter o Samarch. Tá cor? Geralmente, é quando alguém te fala um horário, um plano, propõe alguma coisa e você fala assim, ah, legal, tudo bem, concordo, Samarch. D'accord? No caso aqui do horário, eu também poderia dizer D'accord. D'ac. É uma expressão D'ac que substitui D'accord. Ok. Para dizer ok em francês, D'accord. Samarch. Beleza. Tudo bem. Deu certo. Dúvidas quanto a Samarch? Milka? Trê bien, trê bien, trê bien. Bom, aqui no campo da palavra Sá, nós temos outras expressõezinhas que a palavra Sá ainda vai fazer parte do 1. Quando o negócio não dá certo, quando não vai para frente o plano que não vai funcionar, ça ne marche pas. Isso é tout simplement la negation de la expressão Samarch. On va mettre le pas por composer la negation. Ça ne marche pas. Não dá certo. Ah, dessa maneira não dá certo. Como ça? Ça ne marche pas. Como ça? Não está dando certo desta maneira. Ça ne marche pas. Como ça? Non. Ça ne marche pas. Como ça? Como ça? Non. Ça ne marche pas. Ok? Bom, ainda pensando nessa palavra Sá, que significa isso ao pé da letra, mas dentro das expressões, a gente pode mudar um pouco o sentido dela. E agora, quando eu digo assim, deixa eu dar um exemplo aqui, você vai me dizer como que você aplicaria. Se alguém te diz assim, Tu veux sortir avec moi? Tu veux sortir avec moi cette invitation? Quelqu'un te invite à sortir. E aqui, você quer dizer o seguinte, depende. Depende. Como você poderia dizer isso em francês? Depende. Não só para convites. Você passa o alemão para les invitations, mas para tous les contextos. là qu'on vous voulait dire? Depende. Olha, realmente existe o verbo dependre, que é depender. E o depende vai ser assim, Sá, Dépend. Você pode simplesmente dizer o Sá, Dépend, Sá, Dépend, mas se você quiser dizer do que depende, você vai ter que colocar o DE aqui na sequência para dizer que depende de alguma coisa, de algum contexto, de alguém, de um horário. No caso, tu veux sortir avec moi? Ça dépend de mon travail. Ça dépend de mon travail. Quer dizer que depende do meu trabalho. Dependendo da situação, aí dá certo. Dependendo, não. Ça dépend. Depende. Eu vou colocar aqui fazendo parte ainda do número 1. Isso depende. Depende. Não se esqueça de colocar o Sá, porque em francês nós não podemos falar simplesmente depende. Depend. Tem que ter um sujeito para conjugar esse verbo. E o sujeito aqui é isso. Isso depende. Ça dépend. Não teria como falar simplesmente... Deixa eu dar um ignorar aqui primeiro. Ai, cadeiro ignorar. Achei. Não teria como falar Depend. Attention. Lá onde ça dépend. Ça dépend. Ok? Quero que me dê um exemplo aí nos comentários com essa frase. Ça dépend de quoi? Depende do que? Para esse exemplo aqui que eu passei para essa frase ou para alguma outra frase que você possa colaborar. Aí que os demais colegas vão poder ver as frases. Eu também, se o exemplo for muito bom, for muito interessante e der tempo de eu ver durante a transmissão, eu vou escrever ele aqui no quadro. D'accord. Très bien. Goretti a dit Ça va marcher a tous. Fait le cours de français avec le professeur Alfredo. Inscrivez-vous au cours de français. O nosso curso online vai receber uma nova turma em fevereiro ou março. Aí eu informo aqui na live o dia que vai abrir as matrículas para que vocês possam se matricular. D'accord? Ah, très bien. Très bien. Très bien. Bom, ainda no campo dessa palavrinha do Sá tem mais uma expressão que eu gostaria que vocês dessem a sugestão. Como é que eu digo assim, por exemplo, isso é sem importância. Isso aí é sem efeito nenhum. Isso é sem efeito nenhum. Isso não dá nada. Não dá nada. C'est dangereux de sortir maintenant. Alguém te diz assim, c'est dangereux de sortir maintenant. É perigoso sair agora. Não sei, tem algum perigo por aí. Alguém quer dizer, olha, não dá nada. Não dá nada. Isso aí não tem efeito nenhum. Como que você poderia dizer aqui para encaixar nessa parte? Se você souber, deixe aí nos comentários. mais, tá? Isso, on dit, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Oh, ça ne fait rien. Não dá nada. Tá? Um exemplo aqui, não é para ser imprudente quanto a isolamento social, não é nada disso. Estou falando de exemplos aleatórios, tá? E atemporais, de outras épocas também. Vou compreender. não dá nada. Como se fosse uma gíria aqui do Brasil, sabe aquela coisa? Isso aí não dá nada. No sentido de que isso aí não faz nada. Assim, não dá efeito nenhum. Tá? Eu estou repetitivo aqui, vou cortar um pouco das repetições. Ça ne fait rien. a gente está no número 1 ainda para quem está chegando. Bienvenue. Continue avec nous. Ça dépend de mon argent. Très bien. Ce n'est pas important. Poderia ser. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Poderia ser também, tá? Ça ne fait rien. É mais uma expressão, uma gíria. Ça dépend de mon mari. Très bien. Lucinette, desse mês de março será ótimo. dá para se organizar financeiramente. Exatamente. A gente faz uma programação para poder vir participar com os alunos do curso online, o curso completo. É melhor que vocês tenham um conteúdo todo organizado e uma explicação lá, uma explicação bem clara, direta, uma pessoa com quem você poderá tirar dúvidas e praticar. A gente vai passar bons meses juntos no programa online do professor Alfredo. Ok? Ça ne change rien. Isso existe também. Alessiane, ça dépend de climat. De, com D, U. Ça dépend de climat. Bom, ainda continuando aqui nessa parte do, 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 quando a gente está totalmente assim, surpreso, tem uma expressão com o Sá. Por exemplo, Tchuella, Tchuella, você está aí. Nossa, você está aí. Sabe aquela coisa assim, nossa, é uma expressão com Sá. Como que você sugeriria, sugeriririria, ignorar. Como que você sugeriria aquela coisinha, Uau, eu estou surpreso, nossa, uau, nossa. A expressãozinha com Sá é Salor. Você está tendo uma expressão de tonemão, é uma expressão de surpresa, Salor, você é tancoiable, como se eu dissesse assim, é incrível. em outras palavras, eu posso dizer Salor, mais uma expressão com Sá para você anotar. Você já tinha ouvido essa, Salor? Deixe aí nos comentários, je connais cette expression, dois pontos, Salor, ou non, je ne connais pas cette expression, dois pontos, Salor. Oui, Salor, uau, c'est tancoiable, tu es là, alguém que você não estava esperando e daí chegou aí na sua casa em outra época que não seja de distanciamento social, isolamento social. Salor, eu tenho alguns alunos que eu pretendo visitá-los depois que passar essa pandemia, eu vou aparecer de surpresa. A gente vai fazer uma surpresa para os alunos, vou entregar um presente para eles, e até eu vou levar um cinegrafista junto para a gente poder registrar esse momento. Pode ser que a pessoa diga em francês, Salor, professor Alfredo, tu es là, você está aqui, você está aí, Salor, c'est tancoiable. Très bien. A Sara, inclusive, ela mora em Campo Grande, eu falei para ela já que quando eu for visitar minha irmã, em época fora do coronavírus, eu vou querer conversar com a Sara e lá dar um abraço nela quando for liberado os abraços. Se não, ao menos conversar pessoalmente, poder se ver, porque a gente se encontra aqui pela internet e a Sara é muito querida, ela participa sempre aqui dos comentários, é aluna do curso online também, ela habita à la même vila que Maceor, Maceor habita Campo Grande, j'ai no céu que se apelou Adriana. E j'ai une leve, c'est Sara, ela habita à la même vila que Maceor. Alors, j'espère un jour pouvoir rencontrer Sara quand je vais voir Maceor, là, je profite du voyage, j'aurai l'occasion de rencontrer Sara. Sara, bisous, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, tem mais expressões? Tem, tem. Agora, se alguém te diz assim, olha, tu veux ceci ou cela? Ceci ou cela? Você quer isso aqui ou aquilo lá? Tu veux ceci ou cela? Aí você quer dizer agora, olha, tanto faz. Agora eu te peguei. Agora eu te peguei. Como é que você diria tanto faz? Deixa eu colocar seus comentáriozinhos aqui, a participação de vocês. Ah, d'accord, merci pour les invitations. Je rechais-vous. Ocito que possible. Ocito que possible. E agora, voltando aqui, como você diria tanto faz? Você vai dizer a palavra tanto em seguida a palavra faz? Não, não, ce n'est pas possible. Parce qu'il existe une expression en français que correspond à tanto faz en portugais. Tem uma expressão em francês que corresponde à tanto faz. nul ou seja, tanto faz. Tanto faz. Aqui no campo das expressões com ça, você vai notar aí o ça m'est égal. Oui, tu veis ceci ou cela. Ça m'est égal. Tanto faz. Isso m'est igual. Comme dans la chanson. Rien de rien, je ne regrette rien. Tu ça m'est bien égal. Essa é a mesma expressão. Aqui, isso me é igual. Esse m' você não vai se esquecer que representa o m'e. Cadê? M'e que está ali. Ça m'est égal. Se fosse para você, em vez de colocar o te, eu colocaria o te apósforo. Ça t'est égal. Isso vai mudando. Então, essa sílaba, essa letrinha que eu coloquei aqui, que agora eu pintei de vermelho, isso vai mudando. Ça m'est égal. Quer dizer que tanto faz para mim. Ça t'est égal. T'est tanto faz para você. Se tanto faz para nós, ça nous est égal. Ça nous est égal. Agora, eu quero que você dê um exemplo aí nos comentários dizendo o que que tanto faz. Blá, 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 ça m'est égal. Ou ça m'est égal, blá, blá, blá. Explique o que que tanto faz para você. Deixe-me colocar aqui certinho. Assim. Está captando. Meu Deus. Meu Deus. O microfone está assoprando o meu ouvido. Vamos continuar. Como si, como sa. Como si, como sa. Existe essa expressão como si, como sa. Como si, como sa. Isso significa mais ou menos desse jeito aqui, desse jeito lá, um pouco, mais ou menos assim. Aí é como si, como sa. Para os antigos franceses que até dão risada quando a gente fala que é uma abreviação. Salut. Ça va? Ça va bien? Como si, como sa. Como si, como sa. Ele diz que é como si, como sa. C'est drôle. Ele ri. Quando on dit ça, eles vão rir. Bom, parte 1 aqui com essas expressãozinhas com sa. Agora eu quero dizer para você uma outra maneira que você tem para dizer quando alguém te propõe alguma coisa. Por exemplo, um horário, um compromisso. Por exemplo, je dis je dis a canse ou a canse. Isso é nossa transmissão, nossa live. Je dis a canse ou a canse. Aí você nos comentários agora vai me dizer que fica bom para mim. Como que você diria isso aí? Fica bom para mim. Daqui a pouco eu vou colocar fica bom para mim aqui também. Ah, sim. Beleza. Fica bom para mim. Quantas descobertas essa noite vocês estão descobrindo um monte de coisa. Gente, de verdade. É muito tocante para mim poder ter a participação de vocês aqui. Nas redes sociais também. Instagram. Procure no Instagram. Inscreva aqui no canal do YouTube se você ainda não é inscrito para você ter as notificações das lives para você sugerir temas. E eu vou trazendo aqui os temas que vocês mesmos sugerem. Fale comigo. Deixe um direct. Participe dos meus stories com as questões de francês. Les enquêtes. Deixe um poste de questões para o pratico e eles vão, sei lá, dão-lhes stories stories no Instagram. Participem. Aproveitem a oportunidade. A oportunidade está aí. A gente tem tempo para trabalhar com isso e vocês vão aproveitando. É um prazer ter suas participações aqui. Olha só. Tem ali uma sugestão. Já vou tocar no assunto da sugestão. Mas eu queria falar assim. Fica bom para mim? Ça me convient. Oh, oui. Ça me convient. Isso me convém. Convient. Ignorar. Ça me convient. Oui. Ça va? Eu pergunto. Ajude à cansa e ao cansa. C'est possible por toi? Ça te convient? Ça te convient? Ça te convient? Fica bom para você? Ça te convient? Oui. Ça me convient. Fica bom para mim. Então, aí, ó. Ça me convient. C'est le verbe convenir. Ok? Aqui são expressões em vermelho. Embaixo, os exemplos contextualizando. Vou anotando tudo aí. Ça me convient. Leila, coucou. Oui. C'est bien pour moi. Ça me convient. C'est la même chose. Não, ça existe. C'est bien pour moi. Ça me convient. C'est très bien. C'est très bien. Já tinham escutado Ça me convient? Muito usual. Muito usual. Tinha uma participação aqui na minha cidade de uma intercambista que se chama Orphée. Orphée, mas era uma moça com esse nome, né? Uma francesa. De Grenoble. E foi muito interessante porque ela sempre usava em todas as conversas que eu sugeria algo, ela tocava assim, ui, ça me convient, Fredo. Ça me convient. Ça me convient. Ça me convient. Me lembro muito dela quando eu ouço falar ça me convient. Ok? Quando eu quero dizer assim, olha, caiu muito bem para você, ficou muito bom para você essa roupa ou esse calçado, esse chapéu, esse óculos, esse acessório, que eu vi uma expressão que é exatamente isso, tá? Como que eu digo em francês que te caiu muito bem, que ornou com você? O caimento ficou legal, a cor ficou bom, o formato de alguma roupa, algum acessório, algum calçado, ficou bom para você. Caiu bem, te caiu bem essa peça. Ó, vou colocar aqui, ó. Te caiu bem, caiu bem para você. Caiu bem para você. No sentido de uma roupa, tá? Uma roupa. É com ça. Também a gente vai dizer ça te va très bien. Isso te vai muito bem. Ça te va très bien. Quer dizer, combinou com você, ficou no teu tamanho, ficou tudo certinho. Uau! Quantas expressões com a palavra ça. Aqui a gente está no ponto 1, a gente vai chegar no ponto 20. Será que chegamos hoje? Até antes das 10, meia-noite? Fiquem comigo, tá? Até o final. Quem é que vai notar as 20 expressões? Quero ver depois sua foto com o seu material aí, suas anotações, tá? Me mande lá no Instagram, me marque nos stories, me poste nos stories do Instagram. Voilà, ça te va très bien. Isso que significa que ficou bem para você, tá? Esse te significa que é uma ação para você. Se é uma roupa que vai ficar bem para mim, eu troco te pelo me. Ça me va très bien. Um objeto, um acessório, um chapô, uma chemise, um pantalão, um chapéu, um chapéu, um chapéu, um chapéu, um chapéu, etc. Ah, les lunettes. é um elogio para alguém quando você quer elogiar dizendo que a roupa ficou bonita, a pessoa ficou bonita com a roupa, né? Não é que a roupa ficou bonita na pessoa. Então, ça te va très bien. Posso substituir aqui pelo nome da roupa. Ce manteau te va très bien ou ce pantalão te va très bien. D'accord? Voilà. Bom, a gente vai passar agora, quem já anotou o número 1, a gente vai passar para o ponto 2, 2. La deuxième expression de ce soir. Ah, sim, 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 sim. Quando alguém encontra o outro, vai dizer assim, Salut! Ça va? Aí a pessoa, você quer perguntar aqui, e as novidades? Como que você perguntaria assim, olha, o que que tem de novo? E as novidades? O que que você está fazendo de bom? Deixe aí nos comentários se você souber como que você diz essa expressãozinha, tá? E as novidades? Hein? D'accord? Très bien. Bom, gente, attention! Para você dizer assim, olha, e as novidades? Você vai dizer Quoi de neuf? Quoi de neuf? O que que tem de novo? Quoi de neuf? Essa é a expressão número 2. Quoi de neuf? Quais são as novidades? Quoi de neuf? Isso é muito usual em francês quando você cumprimenta alguém. Salut! Ça va? Oui, ça va bien? Quoi de neuf? Quoi de neuf? O que que tem de novo? A palavra novo também é neuf. Neuf. Quoi de neuf? Quem já tinha ouvido falar o quad neuf em suas conversas? Est-ce que eu vou utilizar essa expressão dans votre conversation en francês? Oui, très bien! Très bien! Très bien! Très bien! Voilà! Quoi de neuf? Inclua em suas conversas e ouça as respostas do estrangeiro com quem você está falando porque ele vai te contar o que está acontecendo ali, as novidades da vida dele, tá? Quoi de neuf? Não precisa tocar naquele assunto de notícias, novidades, que é nouvelle. Você, nesse momento, não vai utilizar exatamente essa palavrinha aqui embaixo, notícias, nouvelles, tá? Não, não precisa, é só perguntar o que tem de novo. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Très bien? Se não, você vai dizer, olha, se você ainda não falou com a pessoa, eu gostaria de ter notícias tuas. Je me révoie de ter nouvelles. C'est différent. Há notícias, novidades, nouvelles, também, tá? Tem revistas que chamam nouvelles no assunto de as novidades, les nouvelles. Ok? Voilà. L'explication numéro 3. Precisamos avançar, gente, estamos na hora. Estamos na hora. É... Agora, eu quero te perguntar, como que você diz, por exemplo, ah, você está falando, é uma besteira, é uma bobeira. como que você diria isso? É assim, é uma coisa que você está dizendo que é uma... É qualquer coisa. Isso aí é uma qualquer coisa. Tipo, desprezando, dizendo que é uma besteira, que não merece importância, entendeu? Como que você diria? Vamos pensar aqui numa frase como exemplo. Deixa aí nos comentários se vocês souberam uma frase como exemplo para dizer que é qualquer coisa. Par exemplo. Il... Il... Il a fé. Ele fez umas coisas sem importância. Aí você vai dizer aqui como é que diz. Il a fé. É uma expressão. Ele fez umas besteiras, umas coisas bobas, assim, sem importância. Ele fez, assim, ó, uma qualquer coisa. Agora, eu te peguei. Eu vejo aqui seus comentários. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien a votre participação. Voilà. N'importe quoi. Atenção. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh, il a fé n'importe quoi. Isso significa assim, ó, ele fez qual? Ele fez aí, ó, uma besteira. Nada. Ele fez um nada. Il a fé n'importe quoi. Eu não posso dizer aqui que il a fé rien. Porque rien é quando a pessoa realmente não faz nada. Mas quando ele faz uma coisa que é tão insignificante, assim, que nem merece atenção. Então, il a fé n'importe quoi. Se eu estou dizendo para você assim, olha, você está dizendo uma bobeira, você está dizendo uma besteira. tu di n'importe quoi. Você está dizendo n'importe quoi. Isso aqui quer dizer que é algo... Como que eu vou traduzir em português? Às vezes não tem nem tradução, tá? Uma coisa sem importância. Ah, você está aí fazendo gracinha, falando coisa sem importância. Você é quá, ti di n'importe quoi. Você é n'importe quoi. Ti di n'importe quoi. N'importe quoi. Ao pé da letra, isso aqui significa qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando precisar dizer qualquer coisa, você também vai utilizar n'importe quoi. E quando quiser dizer uma coisa sem importância, uma coisa assim, inútil, sabe? Você é n'importe quoi. Tu fé n'importe quoi. Tu di n'importe quoi. Ah, tem uma besteira ali. Tem uma coisa boba. Il a n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, interessante, hein? Essas são as expressões idiomáticas. Olha, a gente já vai avançando aqui. Porque são 20 expressões. Quem vai permanecer e anotar as 20? Ah, quero saber se você... Era a quarta. Quero saber se vocês utilizam todas essas expressões. Vocês já ouviram essas expressões anteriormente? São significación. C'est n'importe quoi. D'accord. D'accord. Vamos lá. Continuando, então. Agora eu quero saber como que você diria deixa pra lá. Ah, esquece isso. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Esquece. Como que você diria, então? Deixa pra lá. Je vais te dire quelque chose. Faz de conta que eu digo assim, ó. Olha, aconteceu algumas coisas aí. e eu vou te dire quelque chose. Je veux vraiment te dire quelque chose. Excusez-moi. Veio accepter mes excuses. Je te demande pardon. Excuse-moi. Je te demande accepter mes excuses. Je vais te dire quelque chose. Alguém te diz isso. Aí, em seguida, você quer dizer assim, olha, deixa pra lá. É besteira. Alguém sabe? Deixe nos comentários Olha, nesse momento Você vai dizer Leste tombe Leste tombe Deixe cair Leste tombe Deixa pra lá Em qualquer contexto Se você tinha um plano Por exemplo, agora é um outro Exemplo, se você tinha um plano Aí você quer deixar o plano pra lá Você quer parar De insistir nesse plano Lá, você pode dizer Je crois que je vais laisser tomber le plan Je crois que je vais Lesser Tomber le plan Je crois que je vais laisser tomber Le plan Eu acredito que eu vou deixar pra lá Lesser tomber Le plan Você conhece já essa expressão? Se você quiser, dê-me lá nos comentários Lesser tomber Deixe pra lá Ou se você estiver falando com a pessoa A você Lesser tomber Ou no infinitivo Lesser tomber Com R ali Uau, ce são de De bonhas expressões Très bien, très bien Lesser tomber Deixe aí se você já conhecia essa expressão L'expression número 4 On passe L'expression número 5 Voila Voila Hum No salão Joelfute No salão Joelfute Que tal Agora eu quero perguntar assim Que tal Você acha Você quer ir com a gente? Você gostaria de ir? Que tal Alê Joelfute Que tal Alê Joelfute Eu quero saber Se você sabe agora Te peguei em garotinho Como se diz Que tal Em francês Quando você quer De certa forma Chamar a pessoa Convidar a pessoa Pra fazer alguma coisa E quer saber Se ela acha legal aquilo Olha Que tal fazer isso Que tal Alê o cinema Que tal Alê o parque Alê Se você souber Você vai escrever Nesse momento Aqui nessa área De comentários Os comentários Estão vindo um pouco Com um pouco de delay Então eu já vou Respondendo aqui também Agora você vai Você vai dizer Da seguinte maneira Sato 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 Olha que interessante No salão Joelfute Sato 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 verbo reponto. Dona Azul Comanter. Que tal? As pessoas, talvez as pessoas mais velhas, vão saber de que tal que eu estou falando. Os mais jovens que estiverem me assistindo, talvez nem... Né? Nem saiba que tal que é esse. Também pode ser assim, um bora. 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 Nos alunos Joel Fute. Bora. Bora, Joel Fute? Sá te diga ali, Joel Fute? É uma expressão bem informal, tá? Então fica aí o nosso bora. Oni va? Bora. Sá te diga? Você quer ir? Você acha legal? E essa foi a nossa expressão número 5. Tá legal, tá legal, tá legal. Estou olhando aqui as suas participações, tá? Interessante. Vamos passar a expressão número 6. Número 6 é 4. É 4, é 4, é 4, é 4, é... Hum... Ah... J'aimerais bien continuer a savoir... Isso aqui se passa. J'aimerais bien continuer a savoir... Isso aqui se passa. Aí você responde para a pessoa ali, a outra pessoa responde assim, olha... Eu te mantenho informado. Eu vou te contando o que acontece. Agora você vai me dizer aí nos comentários como que se diz isso. Olha, eu vou te contando, eu vou te atualizando, tá? Eu te falo. Eu gostaria muito de continuar sabendo o que está acontecendo. Aí o outro vai dizer assim, olha... Eu vou te informando, d'acord? Como se diz, então... É... Eu... Mantenha-me informado. Então, mantenha-me... Informado da situação. De um certo caso. Se ela expressou o número 6, já vou colocar ela ali em cima para você. Quem está anotando, anote, porque vale a pena. Não é só de expressão que se faz uma conversa, mas elas virão. Elas virão dentro da sua conversa. É importante que você saiba que nem tudo é traduzido ao pé da letra, palavra por palavra. Ok? Isso me diz para praticar o francês, de praticar o francês. com você. Sim. Muito bem. Muito bem. Alfredo, você está com um pouco de delay nos comentários? Sim. Obrigada pela convite. Sim. 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 Está com um pouco de delay nos comentários. Eu já vou respondendo aqui para você como que se diz. Então, aqui, ó, mantenha-me informado. Mantenha-me informado. Tiens-moi au courant. Je te tiens au courant. Je te tiens au courant. Eu te mantenho informado. Au courant. Je te tiens au courant. Ok? Vou colocar ali em cima. Mantenha-me informado. Tiens au courant. Começa. Tenha-me. Não tem como traduzir. Mantenha-me informado. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu posso também perguntar se você está sabendo. Tiens au courant. Você está sabendo? Do que está acontecendo? Tu es au courant? Non, non, non. Je ne suis pas au courant. Eu não estou au courant. Não estou por dentro. Não estou por dentro. Você está por dentro do que está acontecendo? Tu es au courant. Tá? Être au courant. Como estar por dentro. Eu te mantenho por dentro do que está acontecendo. Existe a palavra por. Existe a palavra dentro. Mas você não vai utilizar o por dentro ao pé da letra. É au courant. Ok? Conhecia essa expressão? Oui, Sophie. Ça me dit dali au cinéma. Merci pour l'invitation. Très bien. Très bien. Gente, está muito interessante hoje. Está muito interessante. A participação está sendo boa. A gente só vai avançar um pouquinho. Também eu não quero que vocês fiquem aqui comigo até as meia-noite. Não é possível. A gente vai ter que ver uma maneira de esquematizar aqui esse conteúdo. Para que você obtenha todas essas expressões. Ok? E agora, quando você quer dizer assim. Nossa! Isso é demais! É extraordinário! É magnífico! Claro que existe! Isso é magnifique! Isso é espetaculaire! Isso é merveilleux! Mas tem uma outra expressão, além dessas que eu acabei de dizer, que é mais usual em francês. Atualmente. Tá? É demais! É extraordinário! Uau! Par exemple. Então, você vai dizer assim. Uau! Isso é demais! É extraordinário! É magnífico! E não é nenhum dessas! Isso é magnifique! Isso é extraordinário! Isso é super! Ah! Já acabei de falar! C'est super! Como a gente vê essa expressão no nosso dia a dia, né? Super! C'est super! Tem gente até que fala só o super! Uau! Super! Como se fosse super intéressant! Uma abreviação de super intéressant! Então, c'est super! C'est super! É super! É super o quê? Super interessante! Mas as pessoas só falam c'est super! Cadê? C'est super! 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 Genial! Genial! C'est super! C'est extraordinaire! Esse é o sentido de c'est super! Você já tinha ouvido falar dessa expressão? Acredito que... Agora, tem uma coisa também, né? Se você anda praticando francês, provavelmente você já ouviu a expressão de c'est super! Porque a gente diz essa expressão! Mas se você não praticou muito francês, provavelmente você não vai ter que ter que ter que ter! Não vai ter que ter que ter essa expressão! Se vocês não andam praticando francês, né? Que é uma pena, porque deveriam praticar cada vez mais, incluir o francês em sua rotina, no dia a dia, talvez não conhecia essa expressão que está na boca do povo, tá? C'est super! Foi a expressão número 7! Agora, o professor está cheio dos falsetes hoje, né? Agora, lá, en ce moment, vous allez me dire... Vou fazer uma solicitação de expressão e você me diz que você... Que expressão você poderia usar, ou se você conhece uma expressão! 8! Voilà! Eu tive, j'ai eu... Amor à primeira vista! Como que você diz aqui, amor à primeira vista? Ou foi amor à primeira vista? Amor à primeira vista! Eu tive? O que eu tive? Você já se apaixonou à primeira vista? Sim, algo que te saltou aos olhos, já te chamou a atenção e a partir daquele momento você começou a amar? A paixão começou a subir? La passion, l'amour! Oui? Como que você diria em francês que é o amor à primeira vista? Você teve... Sabe o que você teve? Un coup de fudre! Un coup de fudre! Deixa eu conferir a escrita aqui, porque eu não posso errar se não sai um palavrão no lugar da expressão. Ah, sai como ça! Ah, j'ai eu un coup de fudre! Un coup de fudre! Olha que interessante! É o amor à primeira vista! Un coup de fudre! Fou! Fou, fou, fudre! Um golpe de relâmpago! Porque ali é uma faísca, tá? Como se fosse uma faísca de tempestade! Então você teve um golpe de faísca, como nos filmes, onde tem aquela... Tá! Aquele efeito, onde é o amor à primeira vista! Se você teve amor à primeira vista, você teve um coup de fudre! Coup de fudre! Essa é a nossa expressão número 8! Você pode usar, talvez possa se abrir e nos contar com o que ou com quem que você teve um coup de fudre! D'accord? Expressão número 9! Voilà! Je suis allé la retrouver, né? Olha, eu fui encontrá-la, mas ela me deu o bolo! Ela me deixou na mão! Ela não compareceu no encontro! Como que você diria isso, hein? Dar o bolo! Aqui em português tem o dar o bolo, né? Dar o bolo! Dar o bolinho! Dar o bolo! Você vai utilizar o verbo doner e também o gatô, doner e o gatô? Alguém vai entender isso pra você falar? É uma doner e o gatô? Não! Tem uma expressão que corresponde a isso! Dar o bolo! Deixar outra pessoa na mão! Combinar e não participar! Já pensou? Combinar um encontro com alguém, né? Com um crush! Você pensa que ele ou ela vai, você tá lá esperando e a pessoa não vai e talvez nem te avisa ou te avisa assim, ah, não posso ir, desmarca, entendeu? Deu o bolo! Agora você vai me dizer aí como que devia, então, que você foi encontrá-la, mas ela deu o bolo, ela não compareceu! Aqui embaixo, eu vou completar, hein? Aguarde, vocês verão! D'accord! Três bem! Ju Juarez! Bonsoir! Bonsoir, Juarez! Bienvenue! Bienvenue! D'accord! Sophie é coup de foudre! 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 D'accord? Voilà! Bon! Mais! Ela m'a posé le lapin! Ela m'a posé le lapin! Poser le lapin! Poser le lapin! Anotiai! Poser le lapin! É dar o bolo! Não compareceu no compromisso! Ou no encontro amoroso! Deixar o outro esperando, tá? Poser le lapin! Você vai colocar o coelho! Não sei que colocar o coelho que é isso, porque lapin, lapin é coelho, né? Poser! Você vai ali, deixar o coelho ou colocar o coelho! Poser le lapin! É dar o bolo! E essa expressão existe! E ali eu disse que ela me posé le lapin! Elle m'a posé le lapin! Je suis allé la retrouver! Mais! Ela m'a posé le lapin! D'accord? Anotiai! Então, poser le lapin, pour que on puisse bien avancer e passer à l'expression numéro 10! E aí você vai me dizer assim, olha, é uma pena! Como você diria ao pé da letra, é uma pena? É uma expressão, tá? Ah, é uma pena! Em francês, nesse contexto, a palavra pena, ela se aproxima da palavra perda. Perda ou perca? Perda! Olha, será uma perda não te ter conosco. C'est... Já estou colocando aqui, ó. C'est dommage! Oh, dommage! Quelle dommage! Ou simplesmente, dommage! Dommage! Dommage, Alfredo! Deixa eu me puxar para nos acompanhar, se eu sou a... Dommage! C'est dommage! Então, vou deixar a expressão aqui em cima. C'est dommage! É uma perda! É um dano, tá? Quando tem, assim, uma perda. Vai ser uma perda, vai ser um dano. C'est dommage! Ao pé da letra, dommage significa perda ou dano. E para nós, é para dizer que... Olha, é uma pena! C'est dommage! Hã? Coelho assado! Eu diria lapin cuir! Aqui embaixo, tá? Lapin cuir! Eu diria dessa maneira. Lapin cuir! Um coelho assado! Lapin au fur, peut-être. Fur! Lapin au fur! Dessa maneira! D'accord? E voilà! Já notou isso? C'est dommage? On doit avancer! A gente tem que avançar! On avance! Da onzième expression, qu'est-ce que nous avons... Ah, d'accord! Il faut... Que je parto... Je dois a partir... Olha, eu tenho que ir embora! Tenha uma boa noite! Tenha uma boa noite! Agora, uma expressão. Tenha uma boa noite! É a hora que você quer ir embora! Você quer ir embora! E, de repente, você vai dizer Tenha uma boa noite! Como que você diria Tenha uma boa noite? Tenha uma boa noite! Fórmula um pouco maior que essa Que é Eu te desejo uma boa noite! De saída, quando você está indo embora, tá? Também existe! Mas aqui a gente vai falar Só o finalzinho da frase Tenha uma boa noite! Gente, você vai poder dizer Bonsoir Quando você vai embora? Responda-me, sinceramente! Alguém já te disse Bonsoir? Às vezes acontece Quando a gente está falando Num grupo em que as pessoas Não sabem muito bem Assim, não tiveram ainda a oportunidade De conhecer bem a língua francesa E praticar E aprender o francês de fato! Aí, na hora de ir embora Dizer tchau Dizem Bonsoir Mas não! Hoje, agora Eu vou te mostrar E você vai anotar Que não é o Bonsoir Já retirei ele ali Da última linha E lá você vai dizer Bonsoir Bonsoir Eu te desejo Uma boa noite! Bonsoir Claro! Se a pessoa não vai dormir Se ela vai continuar ali Acordada Aí é Bonsoir E se for durante o dia Você vai dizer Tenha um bom dia! Como que será? Será bonjour? Já te dei uma dica ali Que não é bonjour É bonne Bonne o que? Bonne journée Tá? Essa é a nossa expressão aqui Número 11 Principalmente pra você se lembrar De não dizer Bonsoir Ou bonjour Na hora de ir embora Partir no microfone Na hora de ir embora Não! Não! Tu vai pas dire bonjour Ou bonsoir Ou bonsoir O momento de partir Lá vous allez dire Bonne soirée Ou Bonne journée D'accord? D'accord? Não confundir com bonjour Saber que não Saber que não será Bonsoir Na hora de ir embora Bonne soirée Gente, existe só 20 expressões em francês? Claro que não! Não! São as expressões mais interessantes Que eu encontrei pra hoje à noite Tá? Mas existem inúmeras expressões Eu posso trazer mais expressões pra vocês Numa outra ocasião Tá? Mas aguarde aí pra gente ver as de hoje As de hoje Vamos viver o hoje Vamos aprender o hoje O que está disponível hoje Tá? Mas Claro que existem outras expressões em francês Ok? J'ai besoin d'être J'ai besoin Je besoin d'être Tu peux Você pode me dar uma mãozinha? Uma mãozinha Uma ajuda pra alguém Você pode me ajudar aqui rapidinho? Você pode me dar uma mãozinha aqui com isso? Agora você vai me dizer nos comentários Como que você diz uma mãozinha? Ou dar uma mãozinha? Deixa eu colocar o dar aqui na frente Dar uma mãozinha Você pode pensar Mas tem a ver com a palavra man? Porque man é mão Aí eu já te digo que tem Tem a ver com a palavra man Mes mains Ma mão Mes mains D'accord? E ali você vai dar Uma mãozinha Aí tu peux Me donner Um coup de mão Voilà Mais ou menos assim Eu tentei fazer Mas não consegui Bom, enfim Aqui é importante saber que A mãozinha é um coup de mão Dar uma mãozinha Doner Um coup de mão Ou um coup de mão Três bem Três bem Por que ele faz Por que ele faz o jogo Olha Olha, eu falei em francês Com estrangeiro Eu consegui falar em francês Com estrangeiro Nossa, isso é muito importante Isso é Enorme Para você dizer que é Super Super legal Nossa, isso é super legal Super legal Anote aí como que você diria Então super legal Caramba Caramba Que legal Super legal Você vai dizer que C'est énorme Alfredo C'est énorme Eu tenho uma conhecida aqui Uma francesa Que mora na minha cidade Né E ela me dizia Alfredo C'est énorme Ça Ça c'est énorme C'est énorme Quer dizer que é É importante Isso é importante É muito legal C'est énorme Anote aí em suas expressões Então Número 13 C'est énorme É super legal Caramba É super legal Isso é importante Isso conta muito Uau C'est énorme Tá É uma coisa grandiosa C'est énorme Bem usual Essa expressão Já conheciam? Se for conhecer Dites-me Adonanzando como Terrui Je connais Já C'est énorme Non Je connais Pas C'est 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 Pas Encore Je connais C'est Pas Encore Je viens de la Conétre Très bien Très bien Très bien On passa La quatorzeima Expression Quatorzeima Expression Ao contar disso Você vai dizer Que é um Nada Não serve Para nada Por exemplo Uma vez Aqui na minha cidade Tinha um francês Que a gente pegou E ofereceu Um sofá De uma colega Que falou assim Olha Tem um sofá Tem um sofá Que oferece E oferece E vê Se ele Quer Colocar Na sala Dele Esse sofá Tudo Bem A gente Foi lá Ofereceu O sofá Para ele Escute O que eu estou Te contando A gente Levou O sofá Lá Para ele Mas o sofá Não estava Muito Em bom Estado E para ele Não foi Muito útil Aquele sofá Na casa dele É que quando ele Viu a foto Ele aceitou Acreditando Que ele poderia Utilizar o sofá Normalmente Na sala dele No dia seguinte Ele falou Alfredo Je pris Le sofá E Se é nul Ah já acabei Dizendo aqui Se é nul Se é nul Essa expressão Se é nul Significa que Não serve Para nada Olha Isso aí É um Nada Não serve Para nada Se é nul Ele quis dizer Que o sofá Não era bom Que não ia servir Para ele Ele disse Se é nul Se é nul É um dos exemplos Que eu estou dando aqui Mas claro Você pode dizer Em todo contexto Você quer dizer Que é algo assim Algo Realmente É sem serventia Você é nul Se a pessoa Faz uma ação Ali Uma atitude Que ela faz Acreditando Que vai te impressionar Por exemplo Mas de repente Aquilo ali Para você Pode ser nul Você é nul Se aquilo Fez Você é nul O que ele faz Para mim Olha Não é nada É sem importância Mesmo Você é nul Perdão da palavra Mas tem algumas pessoas Que entendem Esse é nul Como se fosse Olha É uma merda Esse negócio aqui É uma merda Não serve Para nada Então Onde Ser nul Como eu diria Então Em português Ser merda Não ser merda Não Pas de merda Vamos ver Pas de merda Ser nul Não serve Não serve para nada Em expressão Eu vou fazer o zero Suprimir Eu vou na lista Eu vou na lista Como você diria assim Olha Tu Um exemplo Tu imagina Ce que vai se passar Se Don't Don't Big brother Vocês estão assistindo Big brother Eu não tenho o hábito De assistir big brother Não Mas as pessoas Aqui ao redor No meu trabalho No meu escritório Aquilo escritório Vizinho Estão comentando A respeito do assunto Big brother Sete mission Aí alguém pergunta assim Te imagino Ce que vai se passar Por big brother Don't Sete mission Big brother Aí você vai dizer assim Olha Não tenho nem ideia Não sei Não imagino não Não tenho ideia Não tenho nem ideia Agora Você vai me dizer nos comentários Como que você diria isso Que não tem ideia Talvez você já ouviu essa expressão Não tenho ideia Sem ideia Ou talvez um outro exemplo Ah, o que podemos fazer Essa noite Que podemos fazer Essa noite Aí você vai dizer assim Olha Não tenho nem ideia Não sei Olha Você vai saber Como te diz Essa expressão Olha Que maravilha Que maravilha Estou vendo Esses comentários Aqui Je vois Non Je n'aime pas Cette mission Il n'est pas Très utile C'est nul Não serve pra nada Pra quem diz Que não serve pra nada Pega a outra expressão C'est nul Cette mission C'est nul Nul Ideia Ideia É a palavra Idé Idé Se você não tem nem ideia Oh Não Padidé Te imaginas Que vai se passar D'uncette mission Big brother Não Padidé Moi Padidé Padidé É bonito assim mesmo Tá gente Essa expressão Padidé Não tenho nem ideia Padidé É uma abreviação Se você observar bem É uma abreviação De uma frase maior Que seria Je n'est pas D'idê Eu não tenho ideia Je n'est pas D'idê Je n'est pas D'idê E falando aqui do Pá pra frente O que sobe é Padidé Padidé Muito usual Essa expressão Tá Ah Não tem nem Nem imagino O que vai acontecer Não sei Não tem nem ideia Oh Padidé Moi Padidé Padidé Ok On avance Uma 16ème expressão Je consulte uma lista 16ème expressão Voila Hum Você Imagina que você está contando Algumas coisas E blá 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 E você Vai dizer assim Olha Para resumir Para resumir Direto ao ponto Para resumir Em resumo Seria isso Em resumo Aí você vai Abreviar A história Você vai resumir O que você está contando Você vai dar Tipo uma conclusão Para aquilo Entendeu Então Blá 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 Para resumir É bem usual Essa expressão Em francês Tá Vai dizendo Nos comentários Se você conhece Essa expressão Que traz esse sentido Tá Seja como for De qualquer maneira Enfim Tem esse significado Também Essa expressão Significa Quando você fala Expressão Significa que você Quer ir direto ao ponto Sem perder tempo Você deu uma enroladinha Ali Mas você vai dizer Olha Na verdade Para resumir É isso aqui Ok Depois de um debate Ou depois De uma conversa Quando você quer Resumir a situação Então você vai dizer Bref Vamos lá Bref E você vai Resumir o assunto Dizer tipo Uma conclusão Bref Bref Em resumo Seria isso Ok Blá 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 Bref E não vê pá Bom Resumindo ele não quer Bref Ele não vê pá É um exemplo Bref Ele não vê pá Ele não vê pá Como isso Bref Já conhecia essa expressão? Estão conhecidas Já essa expressão? Bref C'est très utilisé Em francês En avançada A expressão 17 Gente Quem vai falar comigo Até a última? A última É espetacular C'est énorme Notre Dernière Expression La vingtième Pour l'instant Pour l'instant Pour l'instant La vingtième De septième Vamos que vamos Por exemplo Como aconteceu comigo No meu intercâmbio Que eu fiz No outro país Que fala francês Na França Eu diria assim Eu diria assim Abiantou Aí outra pessoa Falava assim Opa Vamos que vamos Vamos que vamos Tá Como que você diria assim Então Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Essa expressãozinha agora Que você vai conhecer Talvez você já tenha ouvido por aí Também é um verbo Uma palavra Um verbo que você ouve E utiliza o tempo inteiro em francês Mas agora você está conhecendo Como expressão Tá Ela é usada para Te animar Para dizer assim Olha Vamos para frente Vamos continuar Por exemplo Quando você Lidera as operações De um grupo Ou simplesmente Você quer animar Um time de esporte Agora Tá ficando mais fácil Porque Existe Uma musiquinha Um grito De guerra Lá nas competições de futebol Nos jogos de futebol Jogos de futebol Onde tem aquela música Ale, le, bleu Ale, le, bleu Ale, le, bleu Quem já ouviu isso aqui? Vai Para frente Azuis Vamos que vamos Azuis Os azuis Os azuis são os jogadores Que portam Maiô Bleu Eles estão de Maiô O maiô Que eu estou te falando Dos jogadores aqui É o uniforme Uniforme de jogador Uniforme de esporte Uma das palavras é Maiô Então Le joel Porta A gente chama A gente chama O meu intercâmbio No intercâmbio na França Eu falava A bientôt Demain Spalham Spalham Demain Se voar Demain Université E a pessoa dizia Ale, Alfredo Ela não estava me tocando de casa Eu até pensei Ela estava falando assim Vai, Alfredo Vaza Mas não era isso não Ela estava dizendo Vamos que vamos Vamos para frente, Alfredo Ale, Alfredo A bientôt Entendeu? Ale Você está encorajando Olha, vamos para frente Vamos que vamos Beleza Ale Mesmo se você chama A pessoa de tu Se você chama alguém de tu Não vai dizer Vá Vá Não faz nem sentido Vá Eu diria vazir Vazir existe Vamos lá Vazir Se eu chamo a pessoa de tu Mas se eu chamo a pessoa de tu Ou se eu chamo de tu Ou de vous A expressão não muda A expressão é a mesma Ale D'accord Ale, Alfredo A bientôt Ale, Ale Assim como Ale, Le Bleu Já conheciam essa? Conheciam essa musiquinha Do Ale, Le Bleu? Conte-me aí nos comentários Gosto de ver A última expressão Você nem imagina O que seja Eu vi uma expressão aqui Separti Separti Quer dizer assim Começou Se tem um jogo Por exemplo Aí eu vou dizer assim Olha O jogo Começou Separti Separti Deu o start Para o começo O disparo Para começar Separti Separti Voilà A expressão 18 É uma outra expressão Não é o Separti Não Sás que ele fé Sás que ele fé Sep Olha O que ela está fazendo É nojento Sabe uma coisa Que você não suporta Um comportamento De repente Que você Repugna Repugna Existe isso Sás que ele fé Se que ele fé Se Ah isso é nojento Pode também ser Para um objeto Que seja nojento Entendeu Pode ser para uma atitude Uma ação De alguém Um comportamento Um pensamento Essa expressão aqui Tá Ou pode ser para um objeto Que é nojento É nojento É nojento E tem uma maneira mais abreviada E tem a palavra inteira Que a gente vai aprender aqui Talvez você já tenha ouvido Porque é muito comum Para quem pratica Para quem já está praticando Não está perdendo tempo Já está falando com Com os estrangeiros Pela internet Vamos lá E os alunos também Do curso online Cadê os alunos? Essas expressões São bem usuais Em alguma das lições Também eu chego a abordar Algumas delas É que aqui eu selecionei 20 Expression Voilà C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse Deixa eu copiar aqui E colar Porque a palavra Exige uma escrita ali Bem interessante Tá Ó De maneira abreviada C'est dégueulasse Ó C'est dégueulasse C'est dégueulasse É nojento Eu desaprovo isso É asqueroso C'est dégueulasse C'est dégueulasse A palavra inteira Dégueulasse Dégueulasse Tem a ver com La gueule Dégueulasse É como se fosse assim Vomitar Isso me faz vomitar Tá Me dá aquela ânsia de vômito Porque é nojento C'est dégueulasse Dégueulasse Isso que ela fez C'est dégueulasse D C'est dégueulasse Ó C'est dégueulasse O que ela faz É nojento Tem algumas pessoas Que andam falando A respeito Daquela emissão Que eu vos eu diria Tout à l'heure BBB Pra quem Acha do comportamento Daquela participante Vai dizer C'est dégueulasse Dégueulasse C'est dégueulasse É nojento Faz vomitar Essa é a expressão 18 Alguém já conhecia essa? Então passa La La vandernière Gente Hoje tá demais Tá maravilhoso Tá maravilhoso Tá maravilhoso Bom Hoje a gente tava Só que contando pra vocês Essa expressão Que eu vou contar agora Ela fez parte Da nossa conversa Com o grupo de alunos Que a gente tava tendo Hoje das 7 às 8 Das 7 às 7h40 A nossa conversação E ali A gente pôde usar Essa expressão É uma expressão Que quer dizer o seguinte Olha Não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem ligando Como que você diria Uma situação assim Que você Olha Você tá Balançando o sombrinho Não sei se você Que é mais jovem Se você Tem esse gesto Falar Mas é O pessoal mais antigo A gente até Mexia os ombros Assim Tô nem aí Tô nem ligando Como que você diria Essa expressão Então Não Tô Nem aí Não estou Nem ligando Pra uma coisa Sem importância Você não está dando Importância praquilo E tem uma expressão Em francês Você vai me dizer Então como que é Vamos imaginar Uma situação Onde você possa dizer Que você não tá nem aí Não tá nem ligando Ah Il me dit tant de choses Il me dit tant De Chose Nossa Ele me diz Tanta coisa E eu não tô nem aí Imagina uma situação Que Sabe Aquela pessoa Que quer Bater um papo Assim Papo não Ela quer te levar No papo Ah Nossa Ele tá enchendo As paciências Tá me dizendo Tanta coisa Tá querendo Me levar Na conversa Il me dit Tant de choses E eu Na verdade Olha Não tô nem aí Pra ele Por exemplo Não tô nem aí Pro que ele tá fazendo Pro que ele tá dizendo Como que você diria Essa expressão Como que você diria Em francês Maravilha 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 Tá sendo legal Por quê Ah Peraí Não tinha colocado O quadro Agora tô colocando Hoje vocês Permaneceram aqui Participando Na área de comentários Très bien Très bien Très bien Gente Se inscreva no Telegram Tem um link aqui embaixo Pra quem não faz parte Do Telegram E também Procure no Instagram Tá Mande um direct Lá no Instagram Vamos conversar Tô com uma ideia Sobre o francês Quais são Suas dificuldades Eu me interesso Em saber quais são Suas dificuldades Eu até posto lá nos stories Enquanto eu Antes de responder O que eu vou te dizer Eu pergunto lá Qual a sua maior dificuldade No momento que você aprende francês Que você pratica francês Eu quero conhecer As suas dificuldades Por quê O professor Ele recebe uma formação Ampla No seu curso De formação No curso universitário Mas pra aplicar Aos seus alunos No caso Para os seguidores Do Instagram Para os futuros alunos É importante Que eu conheça Um pouco mais de vocês Então quando eu pergunto Alguma coisa negativa O que não tá dando certo No seu aprendizado De francês O que não tá funcionando O que não tá dando certo Qual o seu maior problema Quais são os seus problemas Quando você aprende francês Quais são as suas dificuldades É pra que eu saiba Como te ajudar com isso Como te ajudar A resolver esse problema Eu não sou o sabe-chão Sabe tudo Mas o tempo de experiência De trabalho aí Com diversos alunos Inclusive alunos Que tenho atualmente Me faz já ter um norte Pra onde seguir E a formação que eu tive A formação pedagógica Já me faz Adotar certas estratégias De acordo com as dificuldades Porque não é todo mundo Que é igual Não é todo mundo Que tem as mesmas dificuldades Só pedindo pra você Quando for responder Me dizer sobre esse assunto Me diga Mais especificado Mais direto ao ponto Porque às vezes Você fala de algo Por exemplo Pronúncia A minha maior dificuldade É pronúncia Mas tem que explicar É pronúncia de quê? É pronúncia de termos isolados? De frases? É adicção? É algo emocional? Tem que Senão eu vou ter que te perguntar Mas pronúncia de quê? Em que casos? Em que situações? Em que contextos? Pra tentar tirar de você Mais informações Então dê algo mais explicado Tem gente que fala assim Ah, é verbos Aí o professor pergunta Mas como assim verbos? É verbos na hora de falar? Na hora de escrever? É qual sujeito? Eu, tu, ele, nós, nós, eles? É qual conjugação? É negativa? Como assim é verbo? Verbo é muito amplo Você tem que saber mais específico Dentro dos verbos O que é a tua dificuldade ali Só exemplos Que eu estou dando agora Bom, voltando aqui Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Você é Joyce Jonathan Que chanta E em um dos versos Ela diz Ela diz assim Não tô nem aí Não tô nem ligando Pro que tá acontecendo Tá? Aqui Ui, 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 ui Isso aí está demonstrado Je m'enfu Ele me diz Tão de choses E je m'enfu Essa expressão, gente Ela é informal Não vai dizer Numa reunião séria Tá? Num contexto sério Formal, não Je m'enfu É pra você dizer Olha, realmente Eu não tô nem ligando Não tô nem aí Então você vai trocar as palavras Dizer de maneira mais formal Vai dizer que aquilo Vai ser importância Que você não está Focalizado naquilo Que Na tal situação Você vai trocando O vocabulário, tá? Porque aqui é totalmente informal Je m'enfu Je m'enfu Atenção, tá? Atenção pro uso da expressão Porque ela é informal Só cabe falar Em contextos informais On arrive A la vingtième expression Ok Eu não tava mostrando a tela Agora eu tô mostrando Bom, la vingtième expression É Quando alguém te diz Merci Obrigado Ou obrigada Aí você poderá dizer Essa expressão Dizendo assim Olha Imagina Só que como é uma expressão Você não vai dizer exatamente Imagina Porque não faz sentido Pra outra pessoa Se você dizer Imagina Essa expressão aqui também É Você pode Entendê-la Como É Não é grave Não tem problema Pode ser uma resposta Pra Merci Mas não só Também Quando você vai dizer Olha Ah Não se preocupe Não se preocupe Tem L ou não tem L Cadê? Não, não tem não É Pardon Quando você quer dizer Não se preocupe Também vai usar Essa mesma expressão Tudo isso Vai servir Como Responsa Com Quelqu'un Vou dizer Merci Bom Eu devo dizer Que Ce n'est pas Sulement Une expression 1, 2, 3 Eu vou Montrer Trois Expressions Trois Pra esse contexto Pas grave Pas grave Vai dizer Que não é grave Alguém te disse Obrigado Pas grave Tem todo o sentido É usual Responder Merci Com Pas grave Assim como Quando alguém te diz Désolé Excuse-moi Pardonne-moi Aí você vai dizer Ah não Isso aí não é grave Não Pas grave Pas de problema Pas de problema Também é uma resposta Pra Merci Acredito que seja Por influência Da língua inglesa Sabe Quando diz No problem Pas de problema Em francês É muito usual E uma outra maneira Que você tem de dizer Que não tem problema Não tem preocupação É Pas de souci Você já ouviu Pas de souci? Esse é o mais usual Tá? O que eu tenho mais ouvido Aqui é o Pas de souci Merci Pas de souci Ou Pardon Pas de souci Excuse-moi Oh non Pas de souci Pas de souci Não é grave Não tem problema Não se preocupe Deixa pra lá Obrigado Imagina Ó Imagina Não, não, não Peraí Deixa eu dar a intonação certa Obrigado Imagina 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 Pas de souci Pas de souci Muito educado Muito polido Esses três últimos Aqui não servem Só como resposta Para o merci Não Mas quando alguém Quando você quer dizer Que aquilo não é grave Que não tem problema Para a pessoa Não se preocupar Não É Sem preocupações Aqui Se você não sabia O significado do souci É sem preocupações Eu não vou preencher Ali em cima Porque são três Ok E a expressão bônus Dessa noite É Zé Fini Zé Fini Terminou Zé Fini Sabe aquele personagem Da antiga escolinha Do professor Raimundo Que falava Zé Fini Zé Fini Lá ele dizia Zé Porque era um programa de humor Ele mudou a expressão Aqui no Brasil Muita gente começou a falar Zé Fini Zé Fini Quem lembra desse personagem Aí vai denunciar a tua idade Vai dizer que Que você é mais antigo E que está lembrando de coisas Muito do tempo passado Em francês É Zé Fini Está Terminado Que nós entendemos Como terminou Zé Fini E agora eu estou te dizendo Zé Fini La liste d'expressions Et notre transmission Je tiens Vou remercier Eu gostaria muito De agradecê-los Porque foi Très agréable Notre soirée Essa noite nossa Foi muito interessante Muito especial Porque realmente Vocês foram super C'est énorme Vocês participaram O tempo inteiro Inscreva-se no canal Se essa live Foi importante Para vocês Foi interessante Inscreva-se no canal Aqui do Youtube Inscreva-se Ative o sininho Curta a live Também Eu vi que tem Bastante gente Participando até agora Mas nem todos curtiram Curta por gentileza E a gente se vê em breve Nas próximas lives E também nas próximas turmas Do programa completo Com o professor Alfredo Ok Bonne soirée Como diria aquela expressãozinha ali Bonne soirée Olha lá As pessoas são que lembram Do personagem Do Zé Fini Está um pequeno delay aqui Eu estou vendo agora As respostas Oui Eu lembro Le même A toi de même Merci Merci Bonne soirée Je vous dis Donc A bientôt E A jeudi Para quem vai participar Na quinta-feira É às 15h15 da tarde Je vous dis A jeudi Bisous Bye